Bom gente, então vamos começar aqui, vamos continuar na live de hoje o nosso caminho da roça aqui pela Porquê Jújo, a nossa peregrinação Porquê Jújo. A gente já fez a primeira parte do Resident Evil 5 ontem e agora a gente vai continuar aqui com a segunda parte de Resident Evil 5. Então a gente parou depois que a gente enfrentou Ricardo Irving, então a gente já matou o Irving, né? E agora a gente vai seguir pelas ruínas da tribo de Paia, que é aquela tribo africana, eu até comentei um pouco a respeito ontem, né? Mas a gente pode prolongar o assunto aí a respeito desta tribo hoje também, tá bom? Então eu vou dar aqui o meu continue no jogo. Ah, eu tenho que acho que dar uma ajeitada no inventário? Acho que é bom, né? Deixa eu... Tem algum upgrade que dá pra fazer aqui? Só com a demunição mesmo. Deixa eu fazer uns upgrades aqui. Tá, aqui eu já comprei, aqui também. Pronto. Ah, e tesouros, gente. Deixa eu ver quantos tesouros... Olha, 50 mil de tesouros aqui, ó. Ô, beleza, hein? Tá, eu vou deixar essa munição com o Chris, essa munição de rifle. Eu acho que eu tenho bastante ali. E... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, já tá com a capacidade no máximo. Vou dar munição aqui pra Sheva. Ih, não tenho mais bala de metranca, Dona Sheva. Que torrou tudo. Ih, paciência, né, gente? Ver se eu consigo mais munição pra ela. Vou deixar ela com essa... Com esse item de cura aqui. Como a gente vai entrar nas ruínas também ali, eu vou pegar umas flechas dessa aqui e vou também colocar umas balas de handgun. Talvez eu... Talvez eu... Eu acho que eu vou deixar com a Sheva essa arma aqui também. Qual que é a mais forte? 120 e... 100. Vou remover essa só pra poder ficar com ela. Já tá no máximo. Beleza. Eu vou deixar uma munição aqui com ela também. Pronto. E vou só... Colocar... O máximo de munição. E... Partiu, Brasil! Luiz, obrigada pelos beats. Muito obrigada, gente, pelo apoio aí de todos. Não esqueçam de compartilhar. Se vocês estiverem também gostando. Tanto quem estiver vendo ao vivo, quanto quem estiver vendo gravado também. Não esquece de... Compartilhar com os amigos a nossa maratona. Ó, o Irving falou que eles iam descobrir a verdade dentro daquela caverna. Então eles estão indo pra dentro dessa caverna. Pegar uma carona com o Josh. Aí ele falou, ó, é aqui o lugar que ele tava falando a respeito. O Irving no caso. E aí ele... A... A Sheva levantou aquele... Aquele barco que a mulher encapuzada fugiu. A mulher encapuzada, que eles não sabem, mas é a Jill. Até rimou. Olha só. Então, vocês vão realmente seguir em frente com isso? Vocês vão realmente seguir em frente com isso? Não é só sobre a Jill, mas também sobre o projeto Urobouros. Bom, acho que não tem nada que eu possa fazer pra impedir vocês. Eu vou contatar o quartel-general. Ver se eu consigo algum reforço pra vocês. Tentem não se matar. Tentem não ser mortos. Ah, eu acho o Josh um amorzinho. Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto muito do Josh. Aqui o bote da... Ó, não tem a chave do bote, ó. Porque não é a primeira coisa que você vai pensar, né? Aí eles estão falando da Excela, que ela é a diretora da divisão africana da Tricell. Aí ele falou, se tem alguma conexão, o que isso quer dizer que tem a ver com a África, né? Tá, que é sua. Beleza. Então, eles já sabem da Excela. O Irving andou falando algumas coisas, né, antes de morrer. E eu achei legal a compreensão da Sheva, né? Tipo, não é só sobre a Dio mais, mas é também sobre o próprio Projeto Uroboros, né, gente? Então, não tem só a ver com a Dio agora. Tem mais? Deve ter pra lá, né? Devem ter ficado alguns pra lá. Tá, vamos subir direto aqui. E não esqueçam, galera, de acompanhar a programação da nossa maratona também. No nosso site, residentivadatabase.com.br Lá tem todas as informações que vocês precisam saber a respeito. A gente tá seguindo a nossa agenda à risca. E, né, se der tempo, a gente faz aí mais algum jogo. Tudo correr bem. Beleza. Não, não era pra te dar, não, querida. Peraí que eu fiz cagada aqui. Tá, não é pra te dar. Daqui a pouco eu te dou, Xeva, vamos? Gustavo falou que teve gatilho pra rejogar o Resident Evil 5. Eu só acho ele um pouco repetitivo, mas eu gosto dele. Não é dos meus favoritos, mas eu gosto. Deixa eu dar essa munição aqui pra Xeva, que eu me embananei toda aqui. Ai, meu. Pronto. E vamos lá, gente. O Clavier perguntou se eu já joguei de co-op. Eu joguei muito esse jogo em co-op. Mas como a gente tá falando de história aqui, não dá pra jogar co-op. Nem presencial, por causa da tela dividida. Porque tela dividida não fica tão legal, né? Então eu prefiro deixar a tela bonitona aqui, completa pra vocês. E também nem online também, porque aí vai ter uma questão de estratégias aí. A gente não consegue comentar a história. E aqui, gente, a gente tá na tribo, no templo. É um templo sagrado daquela tribo de paia que eu falei pra vocês. Que acabaram sendo as cobaias dos testes experimentais aí com a plaga tipo 3. A plaga tipo 3 é a plaga subordinada com DNA da plaga controle. Então, eles ficam muito mais ágeis. E como eles são uma tribo indígena de guerreiros, né? Eles já eram combatentes. Isso só elevou a agressividade deles à máxima potência, né? E eles já tinham sofrido muito, sabe? Eles tinham sofrido muito já. Porque quando a Umbrella descobriu lá aqueles livros do Henry Travis, que falava sobre um vírus, sobre uma flor que a tribo usava pra escolher os seus líderes, né? A Umbrella, o Spencer ficou muito interessado. Falou, deve ter alguma coisa nessa flor, né? Que eles desconhecem. E aí a Umbrella pegou e meio que dominou o lugar e expulsou eles. Matou um monte de gente, sabe? Matou muitos deles, então... Eles sofreram muito e eles seguem sofrendo. E eles já eram... Então, assim, eles tiveram meio que como um instinto até. Eles se encheram de... Eles se encheram de... De pintura no corpo. Pra tentar defender o que é deles, né? Não. Ainda bem que ele é ruim de mira, porque eu também sou. Gustavo falou que a Umbrella arruina tudo que toca. Já diria Jill, né? Ganância humana. Depois eu venho aqui com a Sheva pegar essa ervinha que eu tava precisando, viu? Tava precisada, né? Tudo bem. Deixa eu morrer aqui. Aqui é sempre problemático, né? Falei. Que aqui é sempre problemático. Aqui é sempre problemático, mas vambora. Bonnie perguntou se alguém controla os Madini. Ou eles só atacam qualquer coisa que vem pela frente mesmo. Os Madini, eles têm o líder lá, que é aquele cara do megafone, né? Mas eles... Eles devem ter os líderes deles dentro da própria tribo. Pra quem eles respondem hierarquicamente, na real. Meu, eu não sei porque que a Sheva sai correndo. Espera, garota. Tá, pra baixo é o Juki. O que é isso? O que é isso? A Sheva tá ali em cima. Mas ela vinha, né, mano? Tem uns caras lá atrás pra você matar. Por que que você não mata? Queria saber, assim, né? Só pra, de repente, tentar entender. É isso, né, gente? É isso. Eu não consigo nem pegar um... Tem um item de cura aqui. Reload! Tá bom. Tô esperando a senhora reloadar. Aqui dentro não dá pra ver. Tem um item de cura aqui. Bom, a Sheva já pode vir, eu acho, viu? Tá, deixa eu ir lá buscar as ervas com ela. Ela vai me curar. Beleza. A Giovanna perguntou se os Madinis são mais fortes que os Ganados. Os Madinis são mais fortes que os Ganados. E os de Paia são mais fortes do que os Madinis. Então é uma evolução constante da Plaga aqui. A gente tem evoluções aqui, tá? Um é Plaga Tipo 1, o outro Plaga Tipo 2 e o outro Plaga Tipo 3. Então, pra vocês terem uma ideia, o pessoal dessa tribo, que tá com a Plaga Tipo 3, eles nem ficam caídos muito tempo. Se vocês perceberem, eles são muito mais ágeis, você não consegue estompar eles no chão, que é pisar na cabeça. É muito difícil você conseguir. Eles são muito mais ágeis, muito mais rápidos. Murilo perguntou, existe alguma criatura nesse jogo infectada com Las Plagas e Uroboros no mesmo organismo? Vamos comentar a respeito ao longo do gameplay, ô Murilo. Eu não quero ficar passando muito adiante também, gente. Porque se não chega na hora de falar da criatura, a gente já comentou antes, entendeu? Então eu acho que se a gente ficar se atropelando, não vai ser bom. Então conforme as criaturas vão aparecendo, a gente vai comentando, tá? Eu vou ter que falar dela mais pra frente mesmo, então... Conforme a gente for tendo a necessidade de comentar, a gente vai comentando. Ai, meu pai. Tem um cara aqui... Ai, me ajuda! Miga. Eu também. Help me! I need your help, eu também. Calma aí, galera. Deixa a mina quieta, amor. Ó, agora deu tempo de estompar, mas às vezes é muito difícil você conseguir estompar eles. Calma aí, deixa eu atrair eles pra cá, que eu jogo uma granada só, uma flash só. Acho que foi, né? Pode pegar. Beleza. Não me perguntou se a versão remasterizada é o pote de PS4, né? Eu acho que é meio que inevitável de acabar ficando... 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 Mais bonito, né? Eu tava equipando o bagulho seus mai educados. Vou ver o outro. Beleza. Missão pra você, minha princesa. Obrigada. Ai gente, eu odeio essa parte. Tenta essas bolas malditas. Vamos ver se eu consigo. Rezem por mim, eu adoro. Com a Sheva eu consigo bem mais fácil, porque ela é menorzinha. E ela é muito mais, muito mais ágil, né? Aí, foi. Consegui. Não aparecia a opção pra pular, caramba. Porque apertando bola, quadrado, X, triângulo... Então, deu certo. A Sheva, parece que ela é mais rápida e como ela é menorzinha, ela se enfia ali entre as duas... Entre as duas bolas pegando fogo e passa sem... Sem se lascar. Isso é muito bom. E bastante loot pra nós. Nós que loot. Vou dar essa munição aqui pra ela. Pega aqui. O homem falou que acha esse jogo bonito até hoje. É, ele foi o primeiro jogo HD que a gente teve, né? Então, eu acho ele bem bonito também. Então, combina. Carrega a arma. Peraí. Já vou dar a misturada pra ela. Antes que ela acabe usando a verde sozinha. Bora. Ai, meu Deus. Esse jogo adora apertar um botão de ação, né? Vamos lá. Opa. Segura, bora. Aí, passa. Agora, vamos para os momentos... Eu sempre falo que essa parte das ruínas aqui me lembra muito Tomb Raider. Ah, gente. Essas arainhas... Essas arainhas que a gente enfrentou, né? Que é essa forma da plaga. Eles chamam de Bui Kishwa, tá? E vem de duas palavras do idioma Swahili, né? Que é um dialeto africano, o idioma africano. Vem de Bui Bui, que significa aranha. E Kishwa, que significa cabeça. Então, eles chamam essa plaga, né? De cabeça de aranha, tá? Então, esse é o... É o nome dessa criatura, tá? São essas aranhinhas aí que a gente vai ver bastante nessas... Nessas ruínas aí. Acho que ele tem uma tesoura ali em cima, não sei não. O Roberto falou que é o Tomb Raider. É, não é o Tomb Raider. Tomb Hazard. Ou o Resident Raider, né? É a parte de puzzle desse jogo, né, gente? Gostemos ou não. A Giovanna falou que também não gosta de apertar botão. Não! É. Também não curto muito, não. Deixa eu ir do outro lado ali, que eu acho que tem a... Pra cá. Vou deixar a Sheva aqui. Tá, fica aí então. Senão ela fica correndo junto comigo. E a gente não vai pra lugar nenhum. Aqui tem uma Grenade Launcher. Murilo perguntou se a plaga deste jogo é a mesma do Condenação. Sim, a plaga é tipo 2. Eu vou deixar essa arma, porque depois a gente vai enfrentar outro Popocarimo, ou o pessoal acredita que seja o mesmo, né? Então... A gente tava comentando ontem sobre isso, né? Depois eu vou enfrentar um Popocarimo. Vamos dizer assim, um Popocarimo. Que é aquele morcegon. O Torto falou que Resident Evil 5 foi o primeiro da saga que ele fez 100% de tanto que amou. Eu também. Foi o primeiro jogo que eu platinei. Foi o 5. E 100% dele também. No jogo principal. E nas DLCs. No PS3, isso. Mas os modos versus, esses troféus online... Eu não fiz, não. Eu fiz a platina. Eu acho que o Desperate Escape eu não cheguei a fazer todos os troféus também, não. Mas do Lost in Nightmares eu fiz todos. No PS3. O Gui perguntou se o 5 tem a platina mais de boa. Não, é porque assim... O 5 era meio que um dos poucos jogos que eu tinha de PS3. E pô, é um Resident Evil, né? Como eu acabei jogando muito ele no PS3. Então a gente fez... Praticamente tudo, assim, que tinha pra fazer no jogo. O pessoal tá comentando... O Miyazaki falou das engrenagens do jogo, né? E tal. É, pô. É só os alienígenas que fizeram. Tem que achar o outro flecheiro maldito que tá... Pronto. Esse rifle do 5... Ele tem um peso diferente do rifle do 4. Então você tá acostumado com o rifle do 4. Só que o recuo dele parece que é menor. E aí ele fica leve. E aí você fica achando que você vai contar com o recuo... E fazendo... E não tem recuo. Então você, tipo... Já atira... Ih, lá... Tentando compensar o recuo. Só que não tem. Não sei se vocês sentem a mesma coisa a respeito do rifle do 5. Estompa. Ó, consegui estompar. Foi? Foi todo mundo já? Não. Não tem um aí. Cheva. Kenjika, obrigada pelo seu apoio, viu? Muito obrigada pelo sub. Valeu. Já tem um ali, caraca. Não acaba nunca. Olha lá, não tem recuo. Bu... Aí você está acostumado com o recuo do... Do 4? Obrigada homem. O homem popo também ajudou aqui, tarvando, que se tornando um sub. Muito obrigada, gente, pelo apoio de todos aí. Espero que vocês estejam gostando da maratona, que esteja ajudando vocês aí, tirando as dúvidas de vocês em relação à franquia também. Então, estamos aí. Coloquem suas dúvidas aí pra gente ir respondendo ao longo do gameplay aqui, tá? Aqui a gente já veio, né? Já pegou os tesouros, então vamos descer. Ok. Ok. Boa. Fechou. Vou deixar... Vou deixar aqui, cara, porque a hora que eu descer, o pau vai tourar. Ai, não consigo. Não consegue, né? Desculpa, Sheba. Mas eu te traí. O Renato perguntou se eu gosto de jogar o sim online. Joguei muito pouco. Mas joguei muito com off e offline. Mas eu gosto de jogar sozinha também. Eu sempre joguei Resident Evil sozinha, então... Eu tô muito acostumada a jogar sozinha. Eu vou subir lá pra ajudar a Sheba. Eu acho que é melhor. Vou tourar de inimigo agora. Ai, olha lá. Deixa eu usar uma flash. Não adianta. Espera aí. Vem pra cá. Vamos! Pronto. Deu pra estompar, mas ele já morreu. Uau! Eu adoro os golpes da Sheba nesse jogo. O cara não morre. Olha esse pedido da mãe. Vem aqui. Vem aqui. Cadê o outro? Foi. Ah, eu vou ter que levar a Sheba lá em cima. Eu vou deixar ela aqui embaixo. E eu vou lá em cima, então. Ou ela vai. Beleza, ela vai. O Dex perguntou se a voz do... De quem que é a voz do Asker no Marvel vs. Capcom 3? É do DC Douglas. A partir do Umbrella Chronicles, foi o DC Douglas que deu a voz pra todas as versões do Asker. Foi. Murilo perguntou se Madinis e os de pai obedecem ao Asker. não, não, eles se obedecem, eles só compraram a arma biológica, no caso dos Madini, foram feitas negociações lá com essa galera aí, com a população de Kijujo, porque teve troca de governo e eles estavam muito revoltados, a situação estava muito tensa, mas no caso dos de Pai eles foram forçados mesmo, aí eles foram contaminados por livre e espontânea pressão, faz o seguinte, deixa eu... O que eu vou precisar para o Popocari, isso aqui? Meio que quem responde ao Wesker no fim das contas é a... a Itzela, é isso, assim. Tá, o coisinho vai vir aqui, o... o Popocari A tribo de Pai sofreu muito, gente, essa tribo sofreu muito, cara. Eles foram expulsos do próprio... das próprias... da própria região deles, pela Umbrella, depois viraram cobaia da Tricell. Perdão, gente, chega uma hora que a voz começa a falhar. Mas é nóis. Pai, gente. Pai, gente. Xeva vai pelo outro lado, eu vou pelo menos. Tem que pegar o bicho de costa. Tão igual duas baratas tontas aqui. Kisuke e Kisako. Caraca, bicho. Já era pra ter morrido, mas tudo bem. Tô meio arrabada agora, hein? Eu acho que é porque o Kisuke ficou fazendo assim, daí ele não conseguiu atirar tempo pra matar o bicho. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Obrigada. Partiu. Vambora. Sim, bora. Rodrigo, sobre a plaga do 5, ser uma evolução da plaga do 4, sim. Eu falei muito, 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 muito sobre isso na primeira parte, então vou fazer um resumo. Mas basicamente a Tricell desenvolveu uma versão chamada plaga tipo 2, que é uma versão adulta da plaga subordinada do 4, da plaga simples do 4. E depois eles criaram, eles estavam testando a plaga tipo 3, que é a plaga simples com o DNA da plaga controle, que é aquela do Krauser e tal. Os preparativos estão quase prontos, aí podemos ir? Bom. E aí a Xela tá colocando na veia dele aquele soro, que é o PG-67AW, pra manter o progenitor dele em contos sob controle. Ela diz que tinha dúvidas do sucesso das Las Plagas, mas que deu certo e agora o Ouroboros tá completo. E o cargo dela na Tricell está assegurado. Aí ela fala, não, mas eu tenho os meus olhos em algo muito maior. Ela fala, você vai precisar de uma parceira, não? Alguém adequado pra se juntar a você no seu novo mundo? Acho que eu provei que eu tenho valor, não? Ele é, talvez você tenha. Ó, a BSA está aqui, é a Jill encapuzada. Parece que o seu velho amigo, Chris Redfield, veio te fazer uma visitinha? Ué, tô sentindo uma preocupação em você? Aí ele fala que o plano tá em estágio final e que ele não vai tolerar atrasos. E ela já fica meio puta, né? A encapuzada é a Jill, gente, que dó. Aí ele tá tendo um flashback, né? Do Spencer falando de uma nova raça de seres humanos. E que ele queria, ele tava prestes a se tornar um deus. Este direito agora é meu. Acho que eu deveria te agradecer, Spencer. Porque ele pegou pra ele esse projeto de se tornar um deus, né? Tá, eu vou guardar isso aqui por enquanto. Guarda também. Vou pegar pra mim uma munição nova. Isso aqui guarda também, por enquanto. Isso aqui também. Item de cura, acho que é bom também levar um. Deixa eu ver se eu tenho o suficiente aqui. Acho legal o pessoal falando que não ocupa a Xela por ter um crush no Wester, né? É... Na verdade, eu acho estranho o Wester não corresponder a um mulherão desse. Mas é porque o Wester... Essas coisas são muito mundanas pra ele. Agradecer o Cold pelo resub. Muito obrigada. Tá. Ai, vamos lá. Vai começar a parte dos espelhos, né? Armadilhas antigas, né? Armas antigas aí pra proteger a... Essas ruínas... O templo, né? O que é o templo deles. Aí ela fala... Nossa, é impressionante. Parece que eles estão usando... É... Focos de luz do sol, né? E é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem aquela coisa de pegar e usar... Uma lupa e focar a luz do sol na lupa pra matar a formiga, hein? No caso, nós somos as formigas. Sobre a nacionalidade da Sheva, gente... É... Não vou saber responder isso pra vocês. Eu acredito que pelo sobrenome ela seja italiana. Mas... Não é uma certeza porque a Capra nunca divulgou. Ô, Sheva, mata aí pra mim. Boa, Sheva. O Luke falou... Eu tinha esquecido que o Esker tem um filho. A gente vai falar bastante sobre este filho... Este filho da mãe. Este filho do Esker. Mais pra frente a gente vai falar dele. Na hora que a gente for jogar o 6, a gente vai falar muito do filho do Esker. Muito. Vamos focar no 5 neste momento. Esse índio gigante aqui, ó. É um efeito colateral da Plaga Tipo 3. Deixa ele vir. Mata o Capiroto. Vem, 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 vem. Isso. Então, um já foi. Beleza. Já deu o checkpoint. Então, esses índios gigantes aqui, né? Esses... Esses... Esses caras gigantes. Ai, eu tava já no degrau. Que inferno. Eles são o efeito colateral da Plaga Tipo 3. Então, eu não duvido de como eles... Por eles serem maiores, eles serem os chefes, né? Os líderes da tribo, né? Cadê a Sheva? Vamos por aqui agora. Vem. Legal que eles matam eles mesmos, né? Eu acho isso ótimo. Excelente. E uma curiosidade também, gente, sobre a Plaga Tipo 3. Como vocês podem perceber, não tem mulheres. Porque a adesão em mulheres é de 0%. Então, nem mulheres e nem crianças se transformam com a Plaga Tipo 3. Também é um efeito colateral essa baixa adesão. Mas os testes ainda são iniciais, né? Então, eles foram as primeiras cobaias. E aí, Sheva. Peraí. Vai, querida. Isso. Deixa eu matar ali o carinho que tá no espelho ali. Fica de olho pra mim, querida. Então, esse espelho já foi. Vinicius perguntou como eu sei de tudo isso. Gente, essas informações estão nos files. Estão... São ditas no jogo. Então, é bem possível até que esses índios... Esses indígenas gigantes, né? Esses caras sejam os líderes dessa tribo, né? Tá, espera um pouco. Espera. Vai, chega, sai da minha frente, meu anjo. Inclusive, quem quiser aí depois fazer a lição de casa e também acessar os nossos... Os files, né? A gente tem todos os files do 5. De todos os jogos traduzidos lá no nosso site. E tem todas essas informações, né? Muitas coisas também eu tenho do Archives, né? Que é uma enciclopédia, né? No caso, é o Archives volume 2. Mandar um alô pro professor também joga que tá aqui no nosso chat. E ele é o nosso especialista em biologia. Já tirou várias dúvidas nossas aí. A respeito de parasitas, a respeito de vírus, de vacina. Então, pra mim é um privilégio ter o apoio também, aí... A amizade, né? Com o professor Nando Stuck. Então, um beijo, prof. Tamo junto, pô. Aqui não tem mais. Pronto, já tá tudo certo. Vai da frente. Quem mandou botar o cabeção na frente? Caraca, eu achei que o cara já morrido. O Vida de Players agradece... É, falou que é legal, tipo, que eu vou jogando e contando as curiosidades. É, é um diferencial que a gente tenta ter aqui, né? Nossa, mano, que óbvio. E eu espero que vocês estejam gostando. Valeu, Sheva. Grande Sheva, pô. Tá, vamos voltar lá agora, né, gente? Já... Ah, larga eles aí, vambora. Já temos o que precisamos. Tá, vamos pegar aqui, que essa pedra é bem valiosa. Beleza. Beleza. Aqui é a última... Meio que a última parte dessa parte... Desse trecho, né, das ruínas aqui. A partir daqui a gente já vai entrar na... No complexo, né? Antigo complexo da Umbrella. O que a Tricell tá aproveitando? Tem um truque pra sair daqui? Então sobe lá pra eu poder fazer a minha magia aqui. Eu tô tentando, Dona Sheva. Já subiu? Tá. Ferroler falou que esses momentos são momentos Zelda. Sombrader e Zelda, né? Quem tiver gostando, não esquece de compartilhar, por favor. Seguir na roxa, se inscrever no YouTube. Então sobe lá, Sheva. Deixa pra mim aqui, deixa pra mim vir. Sobe lá. Não reclamo porque gosto de Tomb Raider, né? Mas... É aquilo que eu falei pra vocês. É total história de origem isso aqui, gente. Resident Evil 5 é a história de origem que Resident Evil 4 seria. A gente falou muito disso na primeira live, né? Então quem quiser depois pode conferir a... As informações na primeira parte, né? Na nossa playlist da maratona. Agora vamos pra terceira parte do puzzle dos espelhos aqui. E a questão de jogos se inspirarem uns nos outros... Bom, não é novidade, né, gente? Na real, não é a primeira vez que... Que isso acontece. Até porque existe o Metroidvania, né? O estilo Metroidvania também aí. E Resident Evil tem muito do Metroidvania, Que é essa coisa de caindo e voltando, né? Esse backtracking aí também. Faz muito parte do estilo da franquia. Então não é como se Resident Evil nunca tivesse se inspirado, né? Em outros jogos antes. Acho que esse aqui tá virado errado. Eita, esse aqui eu virei e ele desvirou. Tá. Desculpa de costas ainda. Força, Chris! Força nesse braço! Agora vai. Tesouros. E aqui a gente já vira. Pra cá. Pra cá. Nice. Nice. Nossa senhora! Tá, aqui não tem nada, mas na outra ali tem. Onde é que tem uma aranha? Tem uma aranha em algum lugar aqui. Então tá, eu vou pegar os tesouros tudo pra mim, chatona. Aqui é bom que você faz a rapa aqui. Tá, então eu não vou pegar essa munição pra você também. Não, eu vou pegar assim, calma. Ah, eu peguei o ovo, vou comer. Felizmente não vou conseguir pegar a tua munição, você não veio? Não é não, gente? Folgada? Agora vamos. E agora a gente vai descer... Até o Jardim do Sol. Vamos descer até o Jardim do Sol. E aqui a gente tem informações muito relevantes, gente. Vamos lá. Era isso que eles estavam tentando proteger, a tribo, né, no caso. Que lugar é esse? Estas flores contêm o vírus progenitor. Como elas conseguem sobreviver no subsolo? Elas têm a quantidade... Elas têm tudo o que elas precisam. E ele falou que essas flores não são comuns, não. E é isso mesmo. Elas precisam deste solo, da umidade, do ambiente correto pra poder... Pra elas poderem nascer e ter o vírus junto. Porque elas podem até... Eles tentaram levar, né? A Umbrella tentou levar. Olha lá o símbolo da Umbrella. A Umbrella tentou levar essas flores pra América. Mas não deu certo. Não nascia com o vírus. O que a Umbrella estava fazendo aqui? Eu não sei. Mas parece que não tem ninguém aqui já faz um tempo. Pode ter certeza que eles queriam manter esse lugar em segredo. E alguns, ó... A Triceu aproveitou o Chris. Acha que eles podem estar trabalhando juntos, né? Será que eles estavam trabalhando juntos? Não, a Triceu, na verdade, aproveitou os equipamentos, né? Porque, afinal de contas, o Chris foi lá... O Wesker foi lá, né? Acabou com a Umbrella e tudo. E ele ficou com os equipamentos. Então a gente vê que lá no 4 mesmo, ele usa satélite da Umbrella pra monitorar a Ada. Eu vou... Remover. Tô correndo uma munição que não é brincadeira aqui. Então vamos tentar economizar um pouco agora. Você não precisa levar isso aqui. Eu fico me perguntando se é isso que o Irving queria dizer sobre... Sobre encontrar respostas. Aí ela fala, é... Então... O envolvimento da Umbrella não é um bom sinal. Ligação com a Umbrella não é um bom sinal. A gente se preocupa com isso depois. Primeiro a gente tem que encontrar a Jill. O Chris tem convicção, gente. O Chris tem um PowerPoint cheio de convicção de que a Jill está viva. E agora ele vai ter certeza, né? Agora ele vai ter certeza. Então esse lugar, ele foi construído pela Umbrella na década de 70 pra conseguir cultivar as flores e mandar as amostras já com o vírus, né? Já com o vírus progenitor pro Marcos. Pro Marcos poder criar o T-Virus. E o Marcos conseguiu criar. Em janeiro de 78 ele criou a primeira... Ó... Telegrama do Marcos. Ele desenvolveu o T-Virus, né? Tipo a primeira... Uma primeira amostra do T-Virus em 13 de janeiro de 78. Perfeito. Ó... As flores, ó... buscavam ali pra eles poderem extrair o vírus. Não sei como, mas eles poderiam estar usando pra criar armas biológicas, pra produzir armas biológicas. Esse é o complexo da foto, da foto, sem dúvida alguma. Daquelas fotos que ele viu lá no... no cartãozinho que ele colocou no... no aparelho dele, né? No PDA dele. Bom... Isso aqui já é uma marca conhecida na franquia. Que são os Lickers. Só que os Lickers deste jogo, eles são diferentes. Então a gente tem aqui o Licker Beta. É um tipo diferente de Licker, tá? O Licker de Raccoon City, ele foi acidental. Ele foi totalmente acidental. ele não foi criado porque eles queriam, né? Ele foi uma reinfecção, uma segunda... uma segunda mutação do T-Virus nos zumbis. Mas é aquilo que eu falei. Lembra que a Umbrella viu a Plante 42 e resolveu criar a sua própria Plante 42 com o nome de Plante 43? De um acidente nasceu uma outra planta? De laboratório mesmo, então. Esses Lickers aqui, eles não são mutações acidentais. Esses são armas biológicas. Eles foram criados em laboratório com o uso do progenitor. Só que... não deu muito certo. Olha, os bichinhos tadinhos que eram usados de cobaia. para de correr, Chega. Valeu. Então, foi. Foi. Então, essa é a diferença. Eles são o Licker Beta. O Licker Alpha é o de Raccoon City. Ele é só Licker, né? Não é Licker Alpha. E o Licker Beta é uma tentativa de recriar o Licker usando o progenitor. O Renato perguntou por que o laboratório está parecendo abandonado. Porque ele está abandonado. Agora que a Tricell começou a utilizar porque é um complexo muito antigo da Umbrella. Acabei de falar isso. Tá. Beleza. Quem foi que perguntou ali se o... Ah, o Murilo perguntou se esse é o Licker é o mesmo do Condenação. Eu acredito que sim. Só que o Licker do Condenação ainda tem um plus chamado Las Plagas. Então, elas são controláveis porque eles têm Las Plagas. Bizarro, sim. Mas ainda conseguiram enfiar Las Plagas nos bichos. Ele falou, graças a Deus, não tinha mais. A gente só ri, né, gente? É, vamos ficar quietos o mais quietos possível. Vamos lá. Aí vai ter um momento que a gente tem que chutar uma porta. Olha lá. A gente devia ficar o mais quieto possível. Não durou 10 segundos. Eles já estão metendo o pé na porta. Droga, eles ouviram a gente! Claro. Claro. Foi esse escândalo. Como que não ouvi? Nossa, é muito fácil. Boa. Ah, vambora, vambora. Ok, mais um trechinho de guerra. Por que não, né, gente? Por que não? Ah, que merda. Peraí. Tô. Tô mais. Pronto. Ok, tem mais alguma coisa aqui pra nós? Não. Podemos ir? Podemos ir. E agora sim, o Chris, ele vai descobrir, confirmar que a Jill está lá. Agora ele vai confirmar que a Jill está lá. E a gente vai encontrar no jogo, a gente encontra no jogo, um arquivo que diz que a Jill, né, que é a cobaia, uma cobaia caucasiana, de olhos azuis, ela tem descamação da pele e que ela ficar, ela teve um efeito colateral de ter ficado em criogenia que os folículos capilares dela embranqueceram, né? Então por isso que ela está com o cabelo loiro, tá? Por isso que ela está com o cabelo loiro, por causa da criogenia, essa criogenia teve uma... ou a criogenia junto com o P30, a gente não tem como saber exatamente, ou a combinação, deixou ela assim. Então aí é basicamente onde eles mantêm todas as suas cobaias. O que eles fizeram? E aí ele vai procurar, né, vai jogar Jill Valentine na busca, né, gente, no Google. Então, por que a Jill está loira? Porque foi efeito colateral dos experimentos que estavam fazendo. Olha lá. Então agora ele confirmou. É a Jill. E o elevador está levando ele até o nível de acesso de onde ela está. Então, está lá na gaveta do andar 85. Não é esse andar, né? Eu estou brincando aqui. São tantos. Devem estar raptando pessoas de todo mundo para fazer experimentos. E aí o elevador parou, porque a gente vai enfrentar agora o U-8, que o nome quer dizer Ultimate, né? Ou seja, é supremo, né? Ultimate quer dizer supremo. E é uma criatura que tem DNA de vários crustáceos, né? Então, por isso que tem essa... Essa aparência linda. e aí Ó, a gente tá quebrando a carapaça. Eu acho que essas carapaças muito duras, elas são meio que um efeito colateral da plaga, né? Em muitas dessas criaturas, assim. A gente vê desde Resident Evil 4, né? Tipo, verdugo mesmo. E a pele dele é extremamente dura também, né? Ver se o Black perguntou se o UH tem a ver com o U3. Não, não. A palavra UH significa... É tipo uma abreviação de Ultimate. Então, o U3 era só porque ele é a mistura de tipo, DNA de três criaturas diferentes. Uma quimera bizarra. Uma quimera. Então, ele é tipo uma mistureba de DNA de crustáceos aí, com... com plaga, né? Como se fala. Era, né? Porque... Foi. Beleza, nos livramos. E agora a gente vai continuar descendo. Agora sim. A gente vai seguir até onde tá a Jill. Ou estaria, né? E o Chris tá na expectativa. Ai, será que eu vou ver ela de novo? Meu Deus, meu Deus. Só que a Jill não tá aí, porque ela é a mulher encapuzada. Expectativa e realidade. Droga! Cadê ela? Senhor Redfield. Que legal finalmente conhecê-lo. Essa é a Excel. Ela trabalha pra Tracer. Ah, ótimo. Você fez sua lição de casa. Uma... É uma das pessoas do consórcio farmacêutico global. Por quê? Como se eu precisasse me explicar pra você. Mas assim, vocês não receberam ordens pra recuar, não? Ah, então foi você. Aí ele pergunta, cadê a Jill? Aí ela fala, mesmo se eu soubesse, você acha que eu ia te dizer? Aí ele, pode ir parando. Vai dizendo onde ela tá. Aí fala, assim que vocês terminarem a sua missãozinha, vocês deveriam ir embora. Não vale a pena jogar, desperdiçar as vidas de vocês. Jogar as vidas de vocês fora. Aí ela fala, ela tá mentindo. Ela sabe de alguma coisa. Aí o Chris fala, é hora da gente conseguir respostas. Então, basicamente, eles receberam ordens pra recuar, né? A BSAA pra recuar. Porque a Tracer mandou um chamado lá no consórcio farmacêutico global pra ver se conseguia afastar o Chris e a Sheva daí. Wesker, já diria a Jojo Toddynho, você é um... é isso. Falei mesmo. Pronto, falei. Pronto, falei. 90, 100. Esse aqui tá upado já. Ah, não. Esse aqui é outra coisa. É essa aqui. 140, 150. Que medo é esse do Chris? Só porque o Chris destruiu... Chris e a Jojo destruíram o seu Tyrant? Que medo é esse? Ok. E vamos seguir em frente, então. Então, esse era o complexo do qual a Xela tava falando. É, ela estava vigiando a gente. Posso até garantir, quase com 100% de certeza, que foi ela que mandou aquela arma biológica. que é o UH, né, no caso. O U Ultimate, né. Então, se você quiser ajudar, pode quebrar as caixas também, viu, Sheva? Eu acho que deu um cagacinho no... No... No Esper, quando ele soube que eu... Que o Chris tava lá. Deu uma trancada. É tipo assim, gato escaldado, saca? O Chris já acabou com os planos dele quase duas vezes, né, porque... O T. Veronica, ele conseguiu pelo Steve, porque o Chris matou a Lexia. Mas, na mansa do Spencer, ele tinha que vender a arma biológica lá, o Tyrant, pra organização pra qual ele se vendeu. E não deu, porque os Starrs mataram antes, né. Um bundão, né, gente. Um bundão. Pelo menos assume as suas gracinhas, o Asker. Assume os teus B.O., filhão. E aí? O ASker. Seus B.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.. Cheva, pega esse cara aqui Por gentileza Obrigada Só que não Obrigada por nada Boa Boa jovem Ai gente, eu tô concentrada Pra tentar passar o mais rápido possível Tá? É só por isso É Vamos embora Trouxa O LF perguntando sobre os 11 originais da BSAA Infelizmente a gente não tem, gente Tantas explicações quanto eu gostaria Que a gente tivesse Sobre os 11 originais A Capcom nunca Nunca revelou quem são todos eles A gente sabe que o Chris O'Brien Que é o diretor da BSAA no Revelations 1 É Eu não sei se Barry e Rebecca Fazem parte Eu sei que eles são consultores da BSAA Mas eu não sei se eles fazem parte dos 11 originais, né? Que são os fundadores da BSAA Porque eles nunca revelaram quem são todos os 11 originais, né? Pegou? Pegou? Pegou Pegou Pera, deixa eu passar a cheva Deu outro Para de tá piruleta Palhaço Partiu, vamos E agora O Chris vai descobrir Que o Wesker também está vivo Ai, que amor Que beleza Meu Deus do céu Não que ele não desconfiasse antes Mas agora também vai ter certeza disso Tipo, se a Jill está viva Sinal de que talvez o Wesker também esteja Olha lá O Ouroboros está carregado Não se preocupe O suplimento reserva O suplimento reserva está quase pronto É a Ixella Sim, Albert Ansiosa Albert? Albert? Merda O Wesker O Wesker Achei que ele estava morto Desgraça Pouca é bobagem, né? Desgraça Pouca é bobagem, né? Para esses dois Pelo amor de Deus Eita Eita Essa fera aí, meu Tá viva, hein? Tem que rir, né, gente? Tem que rir porque O Chris está pensando assim Mas não se tem um minuto de paz Nesta caralha Ai, vamos ver se a gente passa devagarzinho Vem por aqui Vem por aqui Espera O sentido da audição ficou muito mais elevado E a Sheva já aprontou das dela A Sheva já aprontou das dela Ó, isso começou a música Meu Deus do céu Rápido A Steph falou que Os dois maiores amores da vida do Chris Estão bem vivos O Wesker e Jill É Assim, o Chris Ele foi expulso da força aérea, gente Por insubordinação Então ele não é bom para receber ordem Aí acho que ele pensou assim Não, nos stars Eu vou fazer tudo direitinho, né? Porra, o Barry me indicou Tem que fazer tudo bonitinho, né? Então Aí você descobre Que o seu superior é um traidor Porra, a Sheva Mata os caras, mano Não Não estou bem Eu podia estar ótima Podia estar cada um cuidando de um rolê Mas eu tenho que cuidar de tudo Né não? Chato Fiquei atirar bem na Armadura do Capiroto Nossa, aqui Eles tiram a gente da cobertura Tem outro palhaço ali Tem um palhaço bem ali Oh, não matou Para de fazer careta Acho muito engraçado Eles fazendo careta Cadê o outro? Vamos indo devagarzinho Juro que eu não estou vendo, cara Estou completamente cegueta O que é? O que é? Vamos lá Vamos lá saudade de resolver o puzzle, né minha filha esse cara que tá tacando coisa aqui tava, né palhaço tô guardando essas incendiárias pro próximo robô pera tá 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 com ela com ela paciência e escolhas né gente tá 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 aqui aqui tem que tomar bastante cuidadinho tem um cara bem ali ó devagar 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 não sobra их ó devagar não sobra pra nós vou o Luke falou que tá se estressando só de olhar e enquanto passamos E aqui temos o que? Mais uma Meitranquinha, beleza Agora a gente vai conhecer Sabe quem? Sabe quem? Tá ruim? Tá ruim? Vai ficar pior Porque a gente vai encontrar o Reaper O Reaper que é uma barata Que tem vestígio Aí sim De uroboros Beleza, né gente? Então o Reaper É uma das poucas criaturas aqui Que tem uroboros Ó, esses mísseis aqui Eles estão lotados de uroboros São eles que ele quer Que ele quer jogar, né? Na atmosfera lá Pra transformar todo mundo em Pra poder espalhar o uroboros E aí criar o seu novo mundo Uma raça de seres humanos superiores E blá 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 E xeruleuses Agradecer o Agradecer o Gosp 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 Muito obrigada Pelo seu sub Obrigada pelo seu apoio Lembrem-se que vocês sempre podem nos apoiar E o apoio de vocês Ajuda a gente a continuar fazendo Essas maratonas também A gente possa focar Em trazer o melhor conteúdo E o Chris Ele viu ali os mísseis E ele falou assim Talvez eles estejam planejando Começar a guerra Na verdade não Tipo Bilhões de pessoas vão morrer Pra poder criar um mundo novo O Wesker vai falar isso depois Que tipo de besta é aquela De bicho É aquele Vamos tentar só fugir Que não vale a pena Vamos só Ó Cobaias Vamos, vamos Vamos pelo meio Vamos pelo meio Ah, deixa passar Deixa passar Não estão vivos ainda Vai Chris, vai Chris, vai Chris Vai, vai, vai Força aí O Reaper Eu acho que, cara O Reaper é uma das criaturas Mais insuportáveis Que eu já vi em Resident Evil Em toda a minha vida É um bicho insuportável Murilo perguntou se ele tem Las Plagas Não, ele tem Uroboros Ele não tem Las Plagas Ele tem Uroboros Então, eu precisava entrar no meu inventário Então, eu precisava entrar no meu inventário Então, não sei o que eu faço Será que vai dar certo? Isso, vamos ver Tá, então, isso que eu vou vender Tá com muita munição Chega Pra desperdiçar Dá pra usar Agora sim Obrigada, Dani Pelo resub Muito obrigada Obrigada, gente Pelo apoio de vocês De verdade Muito obrigada mesmo Beleza E vamos embora E agora a gente vai conhecer Mais uma cobaia Do Uroboros Mais uma cobaia Do Uroboros Lembra que caiu uma cobaia Aquela hora Que eles estavam lá Que eles estavam olhando Aquele monte de cobaia Em criogenia Caiu uma Lembra, então Ai, que bom Que vocês conseguiram sobreviver Aqui em cima Vocês dois Excella Cadê a Jill? Jill, Jill, Jill Ó, Jill Tá ali do lado Você parece um disco quebrado Você tentou Ficou tanto tempo Tentando encontrar Uroboros Bom, tá aqui Aproveite Esse Uroboros Ele tem o nome de Uroboros é uma nova Arma biológica Tá planejando vender Pra terroristas Aí ela é bom palpite Mas não Apesar de parecer Uma arma biológica Baseada no projetor Virus Não tenho intenção De vender pra terroristas Então pra que Que você vai usar? Evolução É uma pedra filosofal Que vai escolher É através do DNA Quem deve seguir Pro próximo estágio Minha visão E a dele Combinadas Transformadas agora Em realidade Evolução? Do que você tá falando? Você vai descobrir logo mais Todos vão É, o nome desse Uroboros É Uroboros Cono Uroboros Cono E Cono Quer dizer Braço Aí ela fala Que só os escolhidos São dignos De entrar De fazer parte Desse novo mundo E ele não era Então o Uroboros Dominou ele E esse Uroboros Ele tem esse braço Então Cono Isso aí Ele significa Braço Braço Espera aí. Lembra que a fraqueza do Uroboros é o fogo. Não estou atacando granada incendiária. Não estou vendo o braço. Para isso que eu guardo as incendiárias. E a palavra cono é m-mudo-k-o-n-o. É uma palavra em sua ilha que significa braço. E ele tem esse braço para ficar batendo nas vítimas. Nas vítimas, né? Então... Pronto. Bora. Lembrando que muitas das armas que eu estou usando já estão no máximo, né, gente? Por isso que... Aí eles estão falando esse negócio de pedra filosofal que vai escolher quem é digno, quem não é. E o Chris está tipo, ó, não tem conversa não. Ela é uma bioterrorista. E fim de papo. Tipo, não tem conversa. Não quero saber. Não quero saber das ideias dela, não. Tá errado e acabou. Caiu na vila o Chris fuzila. Não, pera. Bioterrorista bom é bioterrorista morto. Certo? O Hilario está perguntando se mais da metade da população mundial ia morrer. Com esse plano do Asker. Ia sobrar o quê? Alguns milhões de pessoas ao redor do mundo? O Asker é maluco. Sim. O Asker é o Thanos. Só que ia matar mais do que metade da população. É isso. Muito mais. Ia matar muito mais do que metade da população. Só que no caso do Asker, ele quer forçar a evolução. Não é falta de recursos, né? Ele quer forçar a evolução. Então, ele quer ser o deus, né? Nesse mundo onde existe essa raça de seres humanos superiores. A mesma baboseira. Acho que era o Leozis que o Spencer acreditava. O Pulpo falou, imagina a conversa entre o Thanos e o Asker. É. É. Sério mesmo, Sheba? É sério mesmo? É sério mesmo? Muito bem. Muito bem, querida. Tá funcionando pra pôr nenhuma. Pronto. Que bosta. Ah, que bom. Tá a pilastra bem na frente. Obrigada ao Lion pelo sub. Muito obrigada, gente. Todo mundo que tá chegando, que tá compartilhando, que tá acompanhando a nossa maratona. Lembrando que as lives anteriores da maratona, vocês podem conferir no nosso canal do YouTube, né? No canal do YouTube. Youtube.com.br Resident Evil Database, assim como toda a programação completa da maratona. A gente já fez o 0, o 1, a gente focou em trazer o gameplay com o Chris, mas a gente fez as devidas explicações com a... do plot da Jill também. A gente focou no Chris porque é o Chris o personagem que vai estar no Village, né? A gente fez o 2 clássico, o 3 clássico também. Deixa o inferno. Tá difícil, hein, mano? Sai, Sheva! Para de me empurrar! Que saco! Ela fica empurrando! Se lascar? Me empurrando pra fora da cobertura? A gente fez aquela erva ali, ó. Precisa aquela erva ali, ó. Ela tá no file, né? Esta palhaça. O outro cara tá ali, ó. Escondido. Ah, tá. Para de dançar. Obrigada. Agora aqui, acho que não vai dar para escapar, não. Olha, não veio. O Rodrigo falou que tem a opção da Sheva atacar. Eu não quero que ela ataque. Eu quero que ela pare de me empurrar da cobertura. Não que ela me ataque. Ela tava me empurrando da cobertura onde eu tava escondida. Tá. É... Vou dar esse aqui para ela. Não, não. Esse aqui é para dar. Pronto. Tá. Ih, veio um Whiper aqui, né? Veio um. Abre a barriga! Não deu. O Toca perguntou se o T-Phobos é uma variante do T-Virus, mas ela tem alguma relação com o Uroboros em alguma das experiências da Alex. O T-Phobos, ele é basicamente o T-Virus modificado pra ser ativado a partir da noradrenalina do cérebro, liberada pelo cérebro. Ah, tudo de novo, gente, que inferno, cara. O Zanzibar, ele quer que eu responda a ele, mas eu estou respondendo só dúvidas referentes ao 5, tá, gente, por favor. Todas as lives da maratona a gente tá fazendo isso, então eu abri sempre com antecedência, no começo de todas as lives. Mas só concluindo a explicação do Toca aí a respeito do Uroboros, O Uroboros, na verdade, foi usado pra criar os Revenants, né? Mas não a... Nossa, eu morrei no nada ali. Cadê o outro? Vai vir aqui? Valeu, Sheva! Só reclamei. Mentira, eu vivo reclamando dela. Você prende o outro. Ok. Ok. Chego, eu não acredito que tá fazendo isso, ah tá, beleza, pelo menos matou. E eu quero agradecer também os moderadores que estão fazendo um trabalho muito legal aqui, avisando a galera que a gente tá focado no jogo e tal, na história do jogo e tal. Então, muito obrigada e peço que vocês fiquem de olho nas mensagens dos moderadores no chat. Ai, não, 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 não. Isso aqui é um bicho insuportável, cara. Sai. Ah, eu tenho que ir lá dentro primeiro Eu esqueci que o bicho me interrompeu Ligar a força antes Eu amo que o barulho de ligar a força é o mesmo Desde o Resident Evil 1 Eu amo E aqui, vou dar essa arma Para... Ok 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 Ai, lá vamos nós, né O The 7 perguntou se o Chris é um dos originais e ele pode fazer o que ele quiser Sim, o Chris tem nível 10 de permissão na BSE Então é o nível mais alto, ele pode fazer o que ele quiser Eu acho que o bicho vai morrer, ele tá... E principalmente depois da morte da Jill, o Chris assumiu um monte de missões sozinho, assim... Ele pegou um monte de coisa para ele, um monte de missão para ele, acho que para ficar no automático, mas para não parar, para não parar e pensar Tá... Ele seguiu fazendo missão atrás de missão... Aqui... Aqui... E partiu... E não esqueça, gente, de conferir a nossa programação da maratona no nosso site, residentevodatabase.com barra maratona, lá eu explico quais jogos a gente vai jogar e os dias também em que a gente vai jogar... Tá... Beleza... Ah, a Sheva acabou de matar um cara aqui, ó... Fazer os pedaços... Um... 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 Eita, achei que não ia dar tempo, hein? Boa! A salinha que a gente vai entrar agora é aquela salinha em que a Ixella tava colocando soro, né, no Wester. Boa! 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 te agradecer, Spencer? Ele tava bem aqui, ó. Ó, eles estavam sentados neste sofá aqui, ó. Vamos, vamos! Continue a correr, continue a correr! Chega! Ah, ela... Ela... Beleza. Nossa! Ai, gente, olha, sério. Resident Evil 5, ele é gostosinho de jogar. Só que tem umas partes tão desnecessárias, né? Ai, meu Deus do céu! Tem umas partes muito desnecessárias, é tipo, pra quê? Que essa parte de ficar rodando, aí você fica tonto. Pelo amor de Deus! Tipo, pra quê? Pra quê? Por que Resident Evil 5, sabe? Tem partes, assim, que é uma tristeza. Bota... Imaginem a música do peão da casa própria, tá? É isso. Eu já tô tonta. Nem começou a... Nem comecei a mirar em ninguém ainda, eu já tô tonta. Por enquanto, eu tô só fugindo dos bichos. O Ferroler falou que é pra encher linguiça essas partes, e é mesmo, cara. Não é possível. Tipo, pra quê, sabe? Nem pra encher linguiça, porque é chato. Só jovem mesmo, pra gostar dessas coisas. O LF lembrou de uma live que eu coloquei, a música do peão. Ai! Ai, não consigo! Que agonia! Chega da ânsia. Tá subindo de novo. O Iraro falou que tá tonto de olhar pra tela, eu vou ficar até olhando o chat um pouco. Não esqueçam de olhar a nossa programação, lá no nosso site, residentevalatviz.com.br, maratona, pra saber o dia e a plataforma em que a gente vai jogar o ao vivo da maratona, tá, gente? Muito importante isso. A gente tá se dividindo entre o clube e o Twitch, então... O Bonny falou o que o produtor pensou. Vamos colocar uma parte pra prolongar o jogo, vamos colocar uma parte que as pessoas ficam passando mal e vomitem. é, vai durar mais mesmo, a pessoa vai ter que ficar parando pra vomitar, né, então... Peguemos! Peguemos! Foi um. Peguemos! Acertou! Vess Black falou, pelo menos tá chegando a melhor parte, que é a Family Reunion. Sim! Reencontro com a Jill. Pena que a gente tem que passar por isso, por essas humilhações. E pela... Ai, meu Deus. Chega! E pela parte dos leakers, lembra? Os leakers lá, malditos. Estamos cheios. Pega um que eu pego o outro, vai. Me ajuda. Beleza. Ufa, sobrevivemos, gente. ao roda-roda-jequiti. SBT, paga nós. Nossa senhora! Nossa senhora! Ai, tá quase na hora do Family Reunion. Pena que a gente tem que passar por essa humilhação dos leakers beta, né, gente? Que pena. Acho que a Xela tá aqui, pra gente descobrir, a gente vai ter que baixar essa ponte. Mas a que custo, né? Mas a que custo a gente vai ter que baixar essa ponte? É aquela hora, gente, que eu digo pro chat, né? Ou se você estiver assistindo depois da versão gravada, deixa rolando, aí você vai no banheiro, né? Dá aquela lavada no rosto. Porque... É detestável. Duas partes detestáveis, assim, em sequência. Vou tentar eu ir, gente. Vamos ver no que que dá, né? Ó, o Red Meow falou que depois da tontura ele vai pegar uma água. Acho uma boa. Enquanto isso, deixa ela aqui passando essa parte. Que logo, logo vai compensar. Vai valer a pena. Né, gente? Então... Tá, não vou conseguir pegar a tua munição, mas é isso aí, chevinho. Ai, lá vamos nós. Eu não trouxe o que eu queria ter trazido. Aqui é só Deus mesmo pra proteger o nosso Red Fit, né? Porque olha... Vamos lá. Vamos embora. Vamos, 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 vamos. Deixa esses bichos pra lá. Vamos, 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 vamos. Ai, a melhor parte do jogo agora. Eu amo tanto. Tanto. Salve, Guione. Parada aí. Ela já tá parada, na verdade. Droga, cadê a Jill? Droga, cadê a Jill? A Jill? Talvez eu te diga. Talvez não. Ai, ele chamou a Jill, a Jill veio. Olha aí. Olha a Jillzinha aí. Essas máscaras, gente, elas eram usadas pelos médicos da Idade Média, né? E é isso, né? O mundo tá prestes a passar por uma praga, né? Na história aí. Você não mudou nada. Wesker, você tá vivo. Esse é o Wesker? Eu acho que deu um interesse na Sheva. A última vez que nos encontramos foi na propriedade do Spencer, não foi? O castelo em 2006. Bom, se não é uma grande reunião de família, não é? Achei que você ia ficar mais feliz de nos ver. Nós? Tão lento pra perceber. Jill? Jill, sou eu, o Chris. Tem certeza que é ela? A única. A verdadeira e a única. A Jill tá sendo controlada por uma substância chamada Petrinca. Em que ela vira um zumbi também, de certa forma, gente. Ela é totalmente controlada pelo Wesker. Ele tem um controlinho remoto que fica administrando essa substância nela. Por isso que ela fica muito louca. E agora, vamos terminar isso de uma vez por todas. Eu acho que tá justo, né? Dois contra dois. Certo, Jill? Bora, bora. Bora, bora. Agora vai. Sua cultura depende desta luta. Ela vai ela atrás do Wesker. O que você tá fazendo, Sheva? Você vai me atrapalhar, Sheva. A gente devia se esconder. Aí a Sheva faz o quê? Ela fica na frente do Wesker e ele batendo nela. É isso. A Sheva, ela ficou apanhando. A gente devia se esconder. E ela continua ali, apanhando do Wesker parada, travada. O que você faz? Você fica com raiva. Me ajuda, né, Sheva? Não, ela falou assim. Ah, vamos nos esconder. Aí beleza, ela fica parada na frente do Wesker sem fazer absolutamente nada. Nada. Aí ele sabe que eu tô aqui. Eu tô só o meme da Oprah. Nossa senhora, já derrubou a Jill. Tá, beleza, vamos. Eu tô achando que a Sheva tá afim do Wesker porque não é possível, cara. Deixa eu apanhar ali pra caramba. Ai. Ai, sai daqui. Vem pra cá. Deixa eu ver se ele vai vir pra cá. Ele tá vindo ao contrário. Olha que lazarento. Ele vai virar de novo. Ele vai vir. Decide, homem. Você vê ou não vem? Você não pode esconder sempre. Aceite o seu destino. Nossa, e a Jill ali, ó. Tá autorando a Jill e a Sheva. Calma, tô chegando. Para com essa palhaçada. Vamos lá. Aí está você. Sai daí. Se esconde. Só vê se eu tinha vindo sozinho. Né não? Não. Ele vai voltar. Lá foi ela atrás do Wesker de novo. Eu acho que... Gente, eu desconfio que a Sheva se apaixonou pelo inimigo, cara. Isso não é possível. Olá, eu tô falando. Eu tô falando. Eu tô falando que eu acho que ela tá apaixonada. Porque não é possível. Olha, Chris, é o seguinte. Eu acho o Wesker muito gato. E eu vou ficar do lado dele agora, tá? Então é isso aí. Viva o Orobôs. Aê, viva o Orobôs. Aê, caraca. Sotinho Orobôs agora. Ah, para que eu apertei, hein? Sacanagem. Sotinho Orobôs agora. Chris, desculpa. Só tem munição dela aqui também. Acho isso ótimo também. Só que não. Chega, gente. Chega. Começou o Wesker bailarinho. dar os pulos dele. Pronto. Acabou. Ok. Eu esperava mais de um desafio. É, mais do que um desafio depois de todo esse tempo, Chris. Que decepcionante. É que a Sheila me atrapalhou. Sim. Bora, bora. Wesker, pare. Jill, vamos. Jill, vamos. Sou eu, Chris. Para com isso. Ótimo, ótima tentativa, Chris. Mas agora que a sua parceira chegou, vou deixar vocês colocarem a conversa em dia. Ô, Jill. Resista, acorde. Jill Valentine. E ela acordou por um segundo. Impressionante, ainda resistindo em um estágio tão avançado. E ele vai aumentar a dose, então, do P30 nela. Não tenho mais tempo para brincadeira, Chris. Tenho trabalho a fazer. Se divirta, vem da Jill sofrer. Espera aí, o que você fez com ela? O bagulho deve estar queimando no peito. E ele aumentou tanto a dose. O que é isso no peito dela? A gente tem que arrancar. É nesse negócio que fica administrando o P30, né? Que é essa substância que faz a Jill cometer essas barbaridades. Então, a Jill, ela tá pálida porque, além de tudo, né? Ela tá sofrendo, além da descamação na pele também. Ela tá cansada, cara. Porque ela não consegue se controlar, cara. Ela não consegue se controlar. Ela tá sofrendo, cara. Não é pra matar ela, não, Sheva. Calma. Não é pra matar, não. Ai, querida. A Jill fugindo? Cadê ela? Meu Deus do céu, Jill. Sossega essa periquita. We have to get that device open, Chek. We have to get that device open, Chek. Honka. Stop this, Jill, answer me. Não é pra matar, não, Sheva. A Sheva tá puta. Vai. A música é maravilhosa, né, gente? Ai, cara, eu me apanhei. Feliz mulher bonita. Eu sei, eu tô tentando, Dona Sheva. A Sheva vai ficar repetindo o negócio pra mim toda hora. Eu não quero te machucar. Vamos, Sheva. Vamos, Sheva. Sheva. A Sheva tá com uma preguiça. A Sheva tá perdidaça hoje. Ela não me cura, Sheva. Isso. Ela tem um item de cura e não cura. Não me chuta, não, anjo. Sou eu, o Chris. Você não tá me reconhecendo, mulher? Por isso que ela tá pálida também. Não para quieta? Tá com fogo no furico? Tô louco, bicho. Vamos, Sheva. Vamos, Sheva. Vamos, Sheva. Aê. A Jill está livre. Jill. Você está bem? Chris. Eu sinto muito. Tá tudo bem. Você é a Sheva, né? Sim. Eu não podia controlar minhas ações, mas eu ainda tava consciente. Me perdoe. Tá tudo bem. Obrigada. Escuta, eu vou ficar bem. Vocês dois precisam parar ele. O Wesker. Não, não posso te deixar aqui. Você tem que. É a nossa... É a única chance. Se o Wesker conseguir, o Ouroboros vai se espalhar pelo mundo. Milhões vão morrer. Não, beleza. Mas o Chris tá tipo... Não, beleza. Você precisa parar ele. Chris, você é o único que pode. Antes que seja tarde demais. Você não confia na sua parceira? Ai, que climão. Tá bom. Cuida dele. Você é a nossa única esperança pra sobreviver a isso. Chris? Chris? Tô bem, tô bem. Ai, lá vamos nós, né? Ai, eu amo a Excella com óculos escuros junto com o Wesker. Eu amo a Excella, cara. Maravilhosa. Ela é muito maravilhosa, gente. Ela de óculos escuros é muito maravilhosa. Muito diva. Eu amo. Hora de colocar um fim nisso. Vamos. Tchau, tchau.